Bom, pessoal, como eu prometi, hoje eu venho aqui, né, pra poder passar pra vocês essa peça aqui, tá certo? Eu fiquei, gente, de soltar o vídeo ontem, só que aconteceu que eu até fiz um vídeo e tudo, só que quando eu fui ver, ele tinha ficado com a qualidade muito ruim, tá bom? Então, é por isso que eu me atrasei. Bom, agora, gente, a gente vai começar aqui pela parte da barra, como vocês estão vendo, a gente vai trabalhar. Aqui é um ponto relevo, certo? Que pode ser utilizado também como ponto barra. Aí, hoje, eu vou passar pra vocês esses dois pontos aqui, essa parte e essa. Aí, amanhã, eu vou vir com a divisão daqui. Com a divisão da parte do nosso ombro, do decote, tá certo? E eu vou ver se eu passo, aí eu também vou vir com a costura do lado do outro, tá bom? Mas, hoje, eu vou mostrar apenas esses dois pontos que estão aqui, que é um ponto bem fácil, tá bom? Porque hoje eu não quero me prolongar muito. Bom, pra gente começar fazendo esse ponto aqui, que é o nosso ponto barra, aí vocês vão fazer aí a quantidade de correntinha que vocês acharem que forem necessárias, tá bom? Na minha blusa, eu utilizei cem correntinhas pra parte da frente e cem correntinha pra parte de trás, porque aqui eu trabalhei primeiro com a parte da frente e depois eu vim e trabalhei com a parte das costas, tá certo? Aí, depois, eu vim e costurei a peça na lateral. Bom, então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, no caso, aí vocês vão ver a quantidade de correntinhas que vocês vão querer. Eu ia dizer a medida, gente, pra cada um, assim, a quantidade de correntinha, mas eu não vou falar, não, porque aí vocês vão ficar livres pra poder usar a linha que vocês quiserem aí, tá bom? Aí, eu vou fazer minhas correntinhas aqui, que é apenas uma demonstração. Aí, quando eu acabar, eu venho aqui mostrando a vocês a próxima parte, tá bom? Mas a primeira carreira, gente, a gente vai apenas fazer pontos altos, tá bom? É importante também que a quantidade de correntinhas termine em números pares, tá certo? Então, eu vou fazer na minha aqui e depois eu volto. Aqui, eu já fiz as minhas correntinhas. Agora, depois que eu fiz as correntinhas, eu vou contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. E assim, eu vou seguir por toda esta carreira apenas com pontos altos. Depois de acabar toda esta carreira em pontos altos, a gente vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Que essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Agora, é necessário que vocês prestem bem atenção, tá, gente, nesta próxima carreira aqui. Caso vocês ainda não conheçam esse ponto. O que a gente vai fazer, ó? Você tá vendo esse segundo ponto da gente aqui? A gente vai vir, ó, passar a agulha pela frente e vai passar por detrás deste ponto. Depois que a gente passar por debaixo deste ponto, a gente dá uma laçada na agulha. Aí, a gente volta pro lugar e aqui a gente vai fazer um ponto alto. Pronto. A gente vai dar outra laçada na agulha. Aí, gente, a gente vai vir aqui por trás. Esse ponto aqui por trás. A gente vai passar a agulha pela frente do nosso terceiro ponto. Vai vir, vai dar uma laçada na agulha. Volta com ela pelo mesmo lugar e faz um ponto alto. Novamente. A gente vai vir agora aqui pela frente com a agulha. Aí, vai passar por detrás deste nosso quarto ponto. Olha lá onde ela tá saindo, ó. Ela sai aqui pela frente, ó. Aí, a gente dá uma laçada na agulha. Volta. E faz outro ponto alto. Novamente. Damos uma laçada na agulha. Agora, a gente vai vir aqui por trás, ó. A agulha não tá aqui, a gente vai vir por aqui, ó. Ó, a gente vai passar a agulha por onde, ó? Por aqui. Certo? Depois disso, a gente vem e passa a agulha pela frente do nosso próximo ponto. Vai sair lá na parte de trás. E aqui, a gente dá uma laçada na agulha. E faz um ponto alto. Assim, pessoal, a gente vai seguindo por toda esta carreira, tá bom? Novamente, a gente dá uma laçada na agulha. Passa. Aqui, ó. Pela frente deste ponto daqui. E vai vir por trás desse aqui. E vai dar uma laçada na agulha. E faz um ponto alto. E novamente, agora, a gente vai vir com a agulha aqui por trás. Vai passar com a agulha pela frente do nosso próximo ponto. Vai vir com a agulha. A agulha vai sair lá atrás novamente. Vamos dar uma laçada na agulha. E fazemos um ponto alto. Laçada na agulha. Então, assim, vocês vão seguir, gente, ó. E vocês vão primeiro pegar um ponto. A gente vai vir com a agulha aqui pela frente. Pra poder pegar esse ponto aqui por trás. Passar com a agulha por trás dele. Depois, a gente vem e dá uma laçada na agulha. E vamos fazer um ponto alto. Novamente, dá uma laçada na agulha. Agora, a gente vem com a agulha aqui por trás. Passa pela frente do nosso próximo ponto. E fazemos um ponto alto. Certo? Aí, a gente vai seguir dessa forma por toda esta carreira. Quando chegar aqui no nosso último ponto, a gente faz um ponto alto normal. Pronto. A gente vem vindo aqui pra nossa terceira carreira. A gente vai fazer três correntinhas. Depois de feitas as três correntinhas, a gente vai seguir o mesmo esquema que a gente fez na parte de baixo. Dessa parte aqui, ó. A gente vai vir com a agulha pela frente. Vai passar por trás desse nosso segundo ponto. Vai dar uma laçada na agulha. E vamos fazer um ponto alto. Da mesma forma, a gente faz o nosso terceiro ponto. Vem, dá uma laçada na agulha. Como você vê, ele tá pra trás, ó. Ele tá pra trás. Então, a gente vai vir com a agulha por trás. Vai passar pela frente dele. Então, é a laçada na agulha, certo? Vou passar por trás. Aqui, eu passo a agulha por trás. Vou passar a agulha na frente desse ponto. E aqui eu faço um ponto alto. No próximo, como ele está estufadinho pra frente, eu venho, passo a agulha aqui pela frente. Faço por trás do ponto, venho e faço um ponto alto. No próximo, como ele está lá pra trás, a gente passa a agulha por trás, pra poder passar a agulha pela frente dele. E vamos fazer um ponto alto. Novamente, vamos vir com a agulha aqui pela frente, vamos passar por detrás deste ponto. E vamos fazer um ponto alto. Agora, vamos vir aqui por trás, pra poder pegar este ponto que está escondido aqui, ó. Aí, a gente vai passar a agulha pela frente dele. E assim, fazemos outro ponto alto. Dessa forma, certo? Aí, gente, vocês podem ver aqui na agulha. Eu fiz... Uma, duas, três. Eu fiz quatro carreiras. Dessa forma, tá certo? Então, eu fiz só quatro. Agora, caso vocês queiram fazer mais larga essa parte, com mais carreira, vocês também podem fazer, tá certo? Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Aqui, eu já acabei minhas carreiras do ponto barra. Aqui, eu só fiz essas duas, porque como vocês estão vendo, eu apenas estou fazendo a demonstração pra vocês. De cada ponto. Essa próxima carreira aqui, que é a carreira já do corpo da blusa. Aqui, eu vou fazer ela toda em ponto alto. Certo? Aí, depois que eu fizer essa carreira aqui, toda em ponto alto. Aí, eu venho pra mostrar pra vocês como é que eu faço essa nossa segunda carreira, depois da barra. Tá certo? Então, a primeira carreira, depois da barra. E essa aqui é a nossa segunda carreira, depois da barra. Pronto. Quando a gente chega aqui, na nossa próxima carreira, depois da carreira dos pontos altos, aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. A gente vai dar uma laçada na agulha. Aí, a gente vai vir aqui, a gente vai pular o nosso primeiro ponto, vamos pro segundo. E nele, nós damos a laçada de novo na agulha e fazemos um ponto alto. Certo? Então, vai ser uma carreira de pontos altos, mas esses pontos altos, eles serão trançados. Agora, aqui, por exemplo, eu ponho, pintei a volta na agulha de novo, aí, vou voltar pro ponto anterior, aquele que eu pulei, pego, dou a laçada na agulha e faço um ponto alto. Desta forma. Agora, vem de novo, dou a volta na agulha, pulo o nosso primeiro ponto, vou pro segundo ponto e nele eu faço um ponto alto. Dou a volta na agulha, aí, eu venho pro nosso ponto anterior e nele eu faço outro ponto alto. Novamente, dou a laçada na agulha, pulo o primeiro, venho pro próximo e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, aí, eu venho pro nosso ponto anterior, o que eu pulei, e nele eu faço um ponto alto. Novamente, pulo o primeiro, venho pro segundo e faço um ponto alto. Agora, eu venho pro nosso ponto anterior, aquele que eu não fiz, e faço um ponto alto. E assim, a gente vai seguir até o final da nossa carreira. Pronto. Depois de feita aqui essa carreira de ponto X, a próxima carreira, ela será uma carreira toda em pontos altos. Tá? Aí, a próxima será toda em pontos X. Então, gente, agora a gente vai trabalhar apenas com esses dois pontos. Certo? Aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma carreira de ponto alto, outra carreira de ponto X. Uma carreira de ponto alto, outra carreira de ponto X, tá bom? Aqui, gente, até chegar a parte aqui do decote, que ficou aqui debaixo desse babado que eu fiz. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por quantos centímetros ficou o meu? O meu ficou com a carreira, ficou aqui, ó. Com 25 centímetros, tá bom? Até chegar a parte do meu decote. Tá, gente? É, como eu falei pra vocês, né? Esse aqui que eu fiz, ele veste um... Ele chega a me chumper, mas vai ficar um pouco folgadinho. Mas, ele, no tamanho M, vai ficar ideal. Tá certo? Pra pessoa que veste M. Então, vocês podem ver, ele ficou aqui com 24, né? 24 ou 25, deixa eu olhar direito. Com 25 centímetros, tá? Depois que eu cheguei aos meus 25 centímetros, aí foi quando, gente, eu vim e fiz a divisão de uma parte do meu decote e da outra. Certo? Aí, o que que eu fiz, né? No caso dessa bolsa aqui, ela ficou com 100 correntinhas, né? Então, quando eu chego aqui na parte do decote, eu separei 50 correntinhas pra minha parte direita e 50 correntinhas pra minha parte esquerda. Tá certo? Aí, vocês vão fazendo a parte de vocês aí, que depois eu venho mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa divisão. Bom, pessoal, digamos aqui que eu já, né, alcancei o número de carreira desejado pra minha peça. Tá bom? Aqui, como vocês podem ver, ó, aí, a última carreira, eu fiz ela toda em pontos altos. Tá certo? Aqui, gente, tem um total de 46 pontos altos. Aí, 46 dividido por 2 vai dar o quê? 23. Bom, agora, o que que eu vou fazer? Pra parte do decote... Deixa eu pegar essa amostra aqui, ó. Pra parte do decote, eu vou trabalhar assim, agora, dessa forma. Eu vou começar a fazer minhas diminuições. Tá certo? Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Bom, nessa aqui, nessa primeira carreira, vai ser uma carreira de ponto X. Aí, eu vou fazer, eu vou fazer aqui num total de 20 pontos, tá bom? Eu vou trabalhar por 20 pontos. Aí, depois que eu trabalhar por 20 pontos, gente, aí eu vou pular dois pontos altos. E vou vir pro ponto 23 e faço nele um ponto alto. Igual aqui, ó. Essa amostrinha que eu tenho aqui, tá assim, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui, tá mostrando aqui. Antes de eu chegar a minha divisão, eu vou pular dois pontos pra ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma. Vou pular dois pontos e vou vir pro último ponto, que é o ponto da minha divisão. E nele, eu faço um ponto alto. Quando chegar na minha segunda carreira das diminuições, eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer três correntinhas. Vou pular dois pontos, vou vir pro terceiro ponto. Aí, a partir daí, eu vou fazer meus pontos altos. E na próxima carreira, eu sigo da mesma forma. Venho com meus pontos X, vou pular dois pontos, vou vir pro último ponto. E nele, eu faço um ponto alto. Aí, aqui, eu vou trabalhar essa carreira. Aí, quando chegar meus vinte pontos, que eu tiver trabalhado meus vinte pontos altos, aí eu venho mostrar pra vocês. Pronto, gente. Depois de trabalhado, né, os meus vinte pontos, agora eu vou pular. Uma e duas, vou pra minha terceira, terceiro ponto alto, e nele eu faço um ponto alto. Dessa forma. Então, antes de eu chegar nos meus vinte e três pontos, eu pulei dois pontos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, e pra voltar, eu pulo dois pontos também. Um, dois, vou vir pro terceiro, e faço um ponto alto. Aí, fio minha carreira de pontos altos. Encerrei essa carreira de pontos altos, agora eu vou voltar em ponto X, certo? Aí, vou trabalhar até aqui, ó. Aí, quando tiver faltando dois pontos pra encerrar, aí eu pulo esses dois pontos e venho pra este último ponto, que é o ponto das correntinhas. Uma, duas, três correntes. Aí, gente, da mesma forma que a gente fizer esse lado, a gente vai fazer o outro lado. Com a mesma quantidade de pontos. Aqui está, aqui, como vocês estão vendo, tô pulando os meus dois pontos, aí eu vou vir pro meu ponto da correntinha, e nele eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, viro minha peça, e pulo dois pontos, venho pro terceiro e faço um ponto alto. E assim vai ser as carreiras seguintes. Pronto, gente. Aí, digamos, no caso, vocês já trabalharam as carreiras aí, que vocês acharam que já ficou bom a largura do ombro, que no caso da minha, eu trabalhei por dezesseis carreiras no total. Só que as diminuições eu fiz até a décima terceira carreira. Na carreira de número 14, 15, 16, eu mantive os mesmos pontos. Então, eu não fiz mais nenhuma diminuição. Aí, pronto. Chegando aí a quantidade, né, de pontos que vocês acharem que é necessário para o ombro de vocês, para que não fique um decote muito largo. Mas aí, também, é do gosto de vocês. Aí, eu vou fazer uma, duas, três. E agora, gente, eu vou fazer mais três carreiras. Agora, essas três carreiras seguintes não terá nenhuma diminuição. Certo, gente? Então, aqui, ó, como está nessa peça aqui, ó. Nessa pequena amostra, tá vendo que eu vim fazendo o meu decote, né, depois as diminuições. Mas aí, quando eu chego aqui, que é na parte do ombrinho, eu já não fiz mais nenhuma diminuição. Aí, eu mantive os três pontos. Três carreiras com a mesma quantidade de pontos, certo? Na minha peça mesmo, gente, ficou... Eu fiquei com 22 pontos, certo? Na parte dos sombros, tanto dessa parte, como dessa outra parte aqui. Ficaram 22 pontos. Aqui, pessoal, eu já vim com a minha parte do outro busto já pronta, certo? Aqui, tem um total de 15 carreiras a partir deste ponto aqui, que é de pontos altos. Que é a parte de baixo, é a parte do barrado, certo? Aí, quando eu cheguei na carreira de número 13, foi a minha última diminuição que eu fiz. Então, nas carreiras... Nas carreiras seguintes, eu permaneci com as mesmas quantidades de pontos. A partir daí, não fiz mais nenhuma diminuição. Então, aqui, eu fiquei com oito pontos. Lembrando que isso aqui é apenas uma amostra, certo? Bom, aí, aqui, gente, eu já fiz também a parte das costas, como vocês estão vendo aqui. Aqui, eu trabalhei, a partir deste ponto alto, da carreira de ponto alto, eu trabalhei mais 12 carreiras retas, certo? Então, quando eu cheguei na carreira de número 13, aí, eu trabalhei aqui nesta parte da lateral... Oito pontos altos, certo? Então, eu trabalhei essas três carreiras com oito pontos altos, porque é a mesma quantidade de pontos que eu tenho nesta parte de cima do ombro. Bom, então, eu acabei de fazer essa parte, agora eu vou fazer essa outra parte aqui, ó. Da outra lateral, fazendo três carreiras de oito pontos altos. Aí, depois daí, gente, eu venho mostrar pra vocês. Bom, gente, já encerrando aí a primeira parte do vídeo, tá bom? Aí, eu vim mostrar pra vocês, aqui, ó. Já fiz os oito pontos do outro lado também. Agora, gente, depois daí, o que a gente vai fazer é... A gente vai costurar a parte dos ombros. Tá certo? Vocês podem costurar com a agulha de mão ou com a agulha do crochê, certo? Aí, vai ter que vir costurando também as laterais. Vocês vão ter que ajeitar aí direitinho e ir costurando até chegar à parte da cava das mangas, tá certo? Aí, vocês vão medir em vocês e vão ver até onde é que vocês vão precisar fazer essa costura, tá certo? Dos dois lados. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira parte e que vocês tenham entendido bastante também, tá? Caso contrário, é só deixar aí nos comentários que eu irei responder. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado.